Vou fazer aqui a parte 2 Agora a gente vai vir pra... Olha a menina, saiu! Saiu, aqui ele, aqui, ó Ele veio só dar uma rodadinha Ué, tem outro! Tem um monte! Aqui, ó, ele Agora a gente vai voltar pra essa Não tem, Paulo Vou ficar cegada Aqui não tem Aqui não tem, acho que é babino, não sei o que, ó Babuíno Mas não tem, gente, eu acho Gente, aqui é o macaco Ele tá bem ali, ó Macaco prego Eu vou tentar Eu tinha mais quando eu vinha Ali, um ali, ó Certinho pra filmar, gente Macaco prego Ele aqui, ó Tem um ali embaixo também, ó Tentando escapar da cadeia Não escapa não, meu Aqui, Milena, fazendo grafita Olha que ele anda certinho Ele tá andando ali Nas coisas dele Aqui é o macaco prego, gente Aí a gente vindo pra cá Vamos ver o que que tem Olha Filho Esse daqui é o sagui preto Demão amarela Mico de cheiro ou mão de ouro Aqui, olha aqui no lado Mico de cheiro e mão de ouro Que ele tá bem aqui, ó Aqui é o que? É o gato falheiro Gente, eu vou postar esses dois vídeos Que tá fazendo Tô fazendo uma parte dois, gente Porque não esqueceu o tempo É porque a gente esqueceu o tempo Do primeiro vídeo Então vai aparecer dois itens Esses são dois que é o tipo mesmo, gente Então é porque o zoológico daqui É muito grande, né Então Não vai dar pra ver muito Que tá sem focar, mas Ele tá ali, ó Gente, eu peguei aqui, ó Eu não sei o nome desse bicho Eu acho que é Iema, Iema Deve ser isso mesmo Aqui é um quartinho Se ele tivesse nome pra chamar Quartar Quach, quach Esse aqui é o gato do mato pequeno O que é ele, gente? Parece bonzinho, ó Que bonitinho Ele, ele corre Gente, aqui é um tamanduá Acho que deve ser tamanduá bandeira Mas não tem a placa dele Mas ele tá ali, ó Gente, esse é um macacaranha Ele é bem...